E aí, toma no cu. Só foi tu entrar no time que eu não ganho mais nada. Fudeu. Me afunda. Me afunda. Que churro do caralho. Ai, toma no cu, porra. Mata mais que hoje. Cê fala comigo, porra. Caralho. Não tá nenhum MVP, porra. Não faz porra nenhuma, porra. É, porque tu não mata ninguém. Tu mata 10 em 50 queda. Sim, sim. Quem seria eu? Quem seria? Não é, rapaz? É foda, né, velho? Caralho. Cê tá com a linha aqui. Ô, viado, bora pra academia, viado. Já falei, né? Porra, só pediu o vídeo, tá? Fale de cara focado, viado. Caralho, tô falando. Aí o coach vai matar todo mundo, tá? Eu falo. Nada. Caralho, tu pega essa porra aqui da sua amiga, tu taca pra minha? Não sei porra, velho. Só um pouco, valeu. O que é, porra? Só um pouco é tua, cara. A minha não. A minha eu tirei ontem, moleque. Duvido. A minha também não é, filho. Mas eu tô tudo ali que eu botei ele. Mentirão, tá tudo aqui. É o que eu botei ele. Caralho, velho, que é muito mentira. Opa. Caralho, cê quer alguém falar, velho? Caraca, foda. Que? Olha, eu tô ficando triste, velho. É sério, eu vou quitar, mano. Vou jogar, mas não, velho. Vou virar influência, viado. Qualquer pessoa zoa a gente, viado. Não, velho, eu viar influência, velho. Não fala comigo, não, velho, papai. Não fala comigo, não, fiquei puta agora. Motivacional. Olha, gente, como você trata a gente, velho. Vocês só morrem de começo. Eu tirei a tua live outro dia, eu comecei a escrever assim, ó. Turzinho pior do mundo, turzinho pior do mundo. A galera começou, caralho, vai estragar o psicólogo do menino. Vai estragar o psicólogo do menino. Eu falei, não, tá de boa, ele tem psicológico do forte. Motou. Que minuto de silêncio é isso? Eu tenho o psicológico do forte. Eu tava pensando, eu tava pensando em todos os empregos na primeira partida. Eu tive lixo, derrubei três. O que é que vocês estão zoando que ele tem psicológico do forte? Vocês acham que ele tilta? O quê? Não, eu tilto porque você não faz porra nenhuma, eu nem tu treino e não perde. Quer? Ó, Rapaziada, sabe quando nós perdeu a LBR? Na partida quando eu detei uma granada e tirei menos 100 de outros dois. E não perdeu a trocação. Oi, hoje eu vi que vocês jogaram várias quebradas de carro. Ganhamos ou perdemos? Todas, ganhamos todas. Ganhamos todas. Adivinha como o Luca morreu, tropa? Adivinha como o Luca morreu? O Luca morreu no meio da aberto, com a 180D aqui. O Luca morreu no meio da aberto. Não, mano. O Palombe tava aqui porque não é quebrada de carro no treino, o Bradock amassou. O Dione tava de reserva hoje. O Dione ficou de reserva hoje. A gente jogou o que? Vocês jogaram o quê? Três, quatro? Duas contra PM, uma contra MDZ. As duas contra PM e eu e o NET mataram todo mundo. E o Luca fez nada. Todo mundo mutado e etc e tal porque tão... Não, tô ligado, todo mundo lá, né? Já tá foda. Aham. Mas nem se tiver caminhão parada, eu colo na GH, mas é mais fácil. Com o pé direito, eu vou pegar a cara, mano. Sua batalha, seu destino.